Na imensidão verde da floresta amazônica, um humilde seringueiro, José Gabriel da Costa, exerce seu ofício. Ele tem a consciência de uma missão bem maior a cumprir. Em 1961, na fronteira do Brasil com a Bolívia, ele cria a União do Vegetal, uma doutrina cristã que prega a prática do bem, ensinando o real significado da luz, da paz e do amor. A religião usa o chá-ahuasca, também conhecido como ayahuasca. É o sacramento que une dois vegetais amazônicos, o cipó mariri e as folhas da chacrona. A união do Vegetal é uma só. Ela mantém os rituais em todos os lugares onde ela está. Bebendo esse chá, a gente tem a possibilidade de crescer espiritualmente. Crescendo espiritualmente, a gente respeita as leis, respeita o próximo, respeita a Deus e respeita a todo lugar que chegamos. Mantendo sempre a mesma identidade em todo lugar que a União do Vegetal se encontra. No coração da América do Sul, Mestre Gabriel dá início à expansão de um uso responsável e orientado para todos que chegam. Tenho 85 anos de idade, bebo vegetal há 58 anos, sou lúcido, sou um dos primeiros discípulos do Mestre Gabriel, que venho auxiliando e trabalhando nessa obra desde então, bebendo vegetal com muita frequência e me sinto bem, me sinto sadio, com a consciência clara, tranquila. Mas no sentido religioso, para mim, a União do Vegetal é algo assim divino para mim. Não tem como duvidar dela. E graças a Deus estou aqui vivo, tenho a minha família, meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos bem, graças a Deus. 62 anos depois da sua criação na Floresta Amazônica, a UDV reúne hoje mais de 23 mil associados em seus 239 templos nas principais cidades do Brasil e em outros 11 países das Américas do Sul e do Norte, Europa e Oceania. Seus discípulos vêm das mais diversas classes sociais e profissões. Médicos, trabalhadores rurais, professores, operários, magistrados, promotores, policiais e artistas. Nasci e me criei na região amazônica. A UASCA faz parte da cultura amazônica. A União do Vegetal é uma religião que utiliza esse chá no seu ritual religioso e que recebe a todas as pessoas que chegam na União do Vegetal sem distinção, sem distinção de cor, de raça, de credo e toda classe social a União do Vegetal recebe e acolhe a todos. A União do Vegetal não tem assim ideologia, defende os princípios sagrados e orienta as pessoas a encontrar o caminho de Deus, da salvação para seguir. O chá ou ASCA é um veículo para o reconhecimento da dimensão espiritual do homem e do amor a Deus sobre todas as coisas. Traz benefícios vitais à saúde, como apontam pesquisas científicas realizadas em universidades mundo afora. Há inúmeros relatos de sócios que abandonaram o uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias a partir das orientações da União do Vegetal. Nós temos alguns relatos de pessoas que, como eu, bebem hoje há mais de 30 anos, onde elas relatam o conforto que encontraram junto à União do Vegetal, o conforto que puderem recuperar suas famílias e recuperar suas vidas. E mostrando dentro disso, como é possível, pela frequência, pela sinuidade, pelo respeito que a gente tem a essa ordem doutrinária, a gente conseguir que esse equilíbrio emocional, que esse equilíbrio na nossa saúde como um todo, seja percebido e alcançado. Na caminhada do despertar da consciência de seus discípulos, a União do Vegetal valoriza e reforça o vínculo com a natureza em ações de preservação do meio ambiente, na floresta amazônica, berço da religião e também nas cidades onde vivem seus sócios. Além de uma atuação social, a União do Vegetal, através da Associação Ecológica Novo em Campo, mostra sua conexão espiritual com a natureza e desenvolve um trabalho ecológico conservando mais de 3 mil hectares de floresta na Amazônia, além de áreas em outros biomas, no Brasil e também no hábito internacional, onde mantém bancos genéticos com espécies nativas, promove ações de educação ambiental e capacitação e também cultivos em sistemas agroflorestais, não apenas no Brasil, mas nos outros países onde a UDV também está presente. A União do Vegetal também está ao lado dos povos indígenas, na defesa dos direitos e de suas culturas. Entre o Ziojás, uma etnia amazônica da região do Rio Xingu, a UDV contribuiu para restaurar o uso da uasca e promover mais qualidade de vida e saúde nas aldeias. Um pouco depois que a gente começou a trabalhar com eles aqui, um deles, um irmão, o nome dele é Iabaewá, e ele falou isso, que os avós diziam que eles tinham perdido e que eles tinham que reencontrar. E eles entendem assim que, de uma forma muito natural, isso não fomos nós que dissemos para eles, eles é que já tem isso no entendimento intuitivo, da sabedoria intuitiva deles, de que esse vegetal, ele melhora a saúde no sentido mais amplo, então é no sentido espiritual que tem o seu reflexo na saúde mental, na saúde física. Estão diminuindo de trazer as coisas para cá, principalmente a bebida alcoólica, que a gente descobre no vegetal, quando a gente bebe e mostra para a gente que é ruim para a nossa saúde. A União do Vegetal incentiva e promove ações voluntárias de beneficência que mobilizam os sócios, inspirados pelos ensinamentos religiosos compartilhados nas sessões. A União do Vegetal é uma instituição que não faz propaganda, que não faz alardes com relação ao seu funcionamento, às suas ações. É pela simplicidade, é pela descrição, mas é pela efetividade, é pela realidade das suas ações e daquilo que nos move, daquilo que são os principais ensinos do nosso mestre e que nos compromete muito especialmente. O trabalho na União do Vegetal, da orientação espiritual nas sessões, as ações sociais é voluntário e não remunerado. Todos os sócios contribuem com valores fixos mensais para manter os núcleos. Há um conjunto de leis e uma supervisão central que atende a todos os seguidores. A hierarquia é baseada nos melhores exemplos. Ninguém, nenhum dirigente, nenhum mestre, nenhum pastor desse rebanho é remunerado. Ganha qualquer tipo de remuneração para fazer esse trabalho. Ele faz do coração dele. A pessoa faz o trabalho com amor mesmo, porque gosta dessa obra do mestre, que é uma obra, uma obra sagrada, divina e que conduz pessoas, que transforma a vida das pessoas, que faz com que a vida das pessoas seja uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E essa cultura, podemos dizer assim, ela é permanente na União do Vegetal. A União do Vegetal tem o caráter de utilidade pública reconhecido formalmente pelo Estado brasileiro e já recebeu homenagens do Parlamento pelo valor do trabalho social que realiza. O trabalho da União do Vegetal junto à sociedade brasileira, ele tem sido relevante. Tanto que recebeu a sessão solene dos 50 anos e também dos 60 anos. Paralelamente a isso, dezenas de homenagens de parlamentos estaduais e municipais aconteceram em todo o Brasil. Portanto, isso demonstra que é um trabalho sólido, é um trabalho que tem repercussão nacional e é um trabalho que tem sido reconhecido pelas autoridades nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Observar e cumprir as leis foi um dos primeiros ensinamentos do fundador da União, Mestre Gabriel, aos seus discípulos mais antigos. Essa mesma conduta é reproduzida em cada país onde a União do Vegetal se faz presente. A União do Vegetal protagonizou um julgamento na Suprema Corte americana e os ministros da Suprema Corte, por unanimidade, decidiram que a União do Vegetal tem o direito, assegurado, de distribuir o chahuasca como seu sacramento em rituais religiosos nos Estados Unidos. E, com isso, o governo americano firmou um acordo com a União do Vegetal, a tal ponto que esse modelo de acordo entre a União do Vegetal e o governo americano se tornou modelo para o governo canadense, que também veio a firmar um acordo com a União do Vegetal, autorizando o nosso regular funcionamento naquele país, podendo, dessa forma, atender a todos aqueles que procuram a União do Vegetal religiosamente. Nos Estados Unidos e no Canadá, as sessões da UDV já são realizadas em 17 localidades por mais de 800 sócios. O chahuasca preparado no Brasil em um ritual religioso da UDV chega até eles por meio de um protocolo bem estabelecido entre as autoridades dos países. Então, a União do Vegetal, ela representa, primeiro, respeito ao ser humano, à natureza, às leis e autoridades nos locais onde nós estamos instalados e onde nós queremos nos instalar, à liberdade de escolha de uma forma democrática dos nossos dirigentes, através de eleições a cada três anos, integridade do chá, desde o plantio, cultivo das plantas até o preparo do chá e absoluta vedação a qualquer tipo de comercialização, seja de compra ou venda do chá e não terceirização de nenhuma das fases desse processo. Assim, a União do Vegetal trabalha pela paz, com boa vontade e zelo, para que seus discípulos de qualquer país ou cultura possam desenvolver suas virtudes morais, intelectuais e espirituais, com a luz e a força do chahuasca, uma dádiva da natureza. A União do Vegetal trabalha pela paz, com uma das das minhas,278,7483,5754,5752,5752,5152,5754,5132,5254,5502,5752,5754,5502,5154,5502,5168,5254,5172,5752,5602,510,5502,5502,5502,5504,5252,5502,5704,5502,6502,5602,6202,5202,564,55002,5152,5402,5902,5602,5502,5603,5502,5602,5502,5502,5602,5502,5701,5504,5502,5802,590 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto